Música 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 Está chegando o final de ano também, né? E a gente sabe que muitas pessoas têm problemas com essa situação. Às vezes o Estado realmente tem o direito de cobrar as multas, de aplicar as multas, mas às vezes não. Muitas vezes somos pegos de surpresas com multas inesperadas. E a nossa convidada de hoje para falar sobre o assunto é a doutora Luana Vacari. Ela que é advogada e especialista no assunto. Boa noite, doutora. Boa noite ou boa tarde, né? Porque agora o programa antes era às 7 horas. Agora é às 6h30, então eu fico um pouco confuso. Boa tarde, doutora. Tudo bem? Boa tarde, doutora Daniela. Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre multas de trânsito? Vamos, vamos sim. Doutora, só para a gente iniciar o bate-papo. O que pode ser considerado uma infração de trânsito? Assim, uma infração de trânsito é tudo aquilo que vai contra o Código de Trânsito Brasileiro. Dentre elas existem aquelas que a gente conhece, né? Como falar do telefone, enquanto dirige, dirigir alcoolizado, parar sobre a rocha de pedestres, enfim, são várias infrações que podem culminar em bastante penalidade. Certo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente conversou aqui no intervalo, mas agora a gente, batendo um papo, vem situações novas, que eu me recordo, porque a gente dirige o dia inteiro e também sabe, né? Existe a penalidade por falar no trânsito. E as pessoas, que hoje é muito comum, WhatsApp, WhatsApp no trânsito, vai com o celular aqui embaixo mandando mensagem. Existe essa previsão também no Código de Trânsito? A previsão legal não existe, mas você estar com o celular dentro do veículo e se o órgão do trânsito verificar isso, você vai ser penalizado. É considerado uma infração de trânsito, sim. Agora, essa penalidade, muitas vezes, acredito eu, tá? Eu sei que todo motorista é chorão e acha que não tomou multa, ou que não praticou a infração e tal, mas às vezes praticou e nem se lembra. Esse ato de aplicar a multa, isso é discutível? Ou simplesmente, olha, um fiscal de trânsito viu que você estava usando o celular e pronto, não tem o que você discutir. É um ato questionável ou não? Sim, com certeza. Toda pessoa tem direito de se defender de uma acusação. E nesse caso, quando é lavrado um alto de infração de algo que você cometeu, se você se sentir injustiçado, você pode se defender. E através de alguns recursos administrativos que você vai interpor, você consegue um deferimento sim ou não para aquela multa que foi aplicada ao momento. Então, sim, é possível administrativamente e, por final, judicialmente, você se defender daquilo que foi acusado. E administrativamente, quem faz esse julgamento? Eu estou te fazendo essa pergunta, eu entrei nessa história por uma curiosidade pessoal também. Uma determinada vez, aqui em São Caetano, eu fui entrar próximo ao teatro e eu vi que estava uma rodinha de policiais e tal, e aí eu embiquei o carro e eles ficaram, não queriam sair, assim, foi meio que uma grosseria. E eles viram que eu também não gostei da situação, então foram trocas de olhares ofensivas. Mas eu não pratiquei nenhuma infração e, de repente, chegou uma multinha na minha casa. Como é que eu faço numa situação dessa? Nitidamente, no meu ponto de vista, foi uma... Como é que se diz? Uma demonstração de poder, abuso de poder, justamente porque eu dei uma olhadinha, assim, meio insatisfeito, e ele retribuiu essa olhadinha. E nessa situação, o que fazer? Você sabe que obstaculizar o trânsito de forma desnecessária também é considerado uma infração. Olha só. Então, se eventualmente o policial não quis lhe dar passagem e não tinha o porquê, também estava cometendo uma infração de trânsito. Se eu soubesse, eu tinha multado ele. Infelizmente, a gente não tinha feito esse programa, senão eu teria multado ele. É considerado, o Código de Trânsito Brasileiro traz essa previsão, sim. Nesse caso, existe uma junta que ela faz julgamento de recursos administrativos. São as chamadas de aris. Então, se eventualmente você foi multado ou recebeu... Porque assim, ser autuado e ser multado são questões diferentes. Porque o alto é lavrado quando mostra que houve o cometimento de uma infração. A multa já é a penalidade que é aplicada. Então, quando você recebeu a notificação, você sentiu injustiçado? Uma questão de mérito, que é um fato. E não uma inconsistência. Ah, o veículo não era o meu. Ou o dado da notificação estava equivocado. Não. A questão de mérito que foi essa. Eu recebi a multa porque o policial não me deixou passar. Então, você pode recorrer para essas juntas, fazer o seu recurso, juntar alguns documentos que são necessários e eles vão fazer esse julgamento. Se for deferido, o alto vai ser cancelado. Você não vai receber a multa. Se for indeferido, você vai ter que pagar a multa em valor atualizado até a data da publicação do indeferimento da decisão. Bom saber. Eu deveria ter tido essa aulinha um pouquinho antes. Bom, a gente vai a um rápido intervalo e já volto com o programa Dias Melhores. Até logo. O que aconteceu? Atualidade, interatividade, entrevistas e nossas cidades. Atualidade como atração principal. O que é destaque nas ruas e nas redes sociais está aqui. Quem é notícia, também. Eu espero você. Aqui, São Caetano. As formas de comunicação mudaram, porém a necessidade das pessoas serem ouvidas continua igual. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. evoluída, né? Eu já tomei multa na minha vida faz tempo, mas eu já tomei eu não sabia que estava tão fácil assim não às vezes a dificuldade até antigamente até fazia com que as pessoas desistissem de entrar com recursos ah, tá bom, são só os sete pontos ou os cinco pontos não sei, então não vou nem recorrer porque é mais trabalhoso você conseguir recorrer pra chegar lá e lógico eu vou falar uma coisa, mas é folclore claro, que todo mundo dizia, olha o pessoal pega as multas ali, joga pra cima, que cai de virada é quem ganhou o recurso e quem perdeu, então existe esse tipo de coisa. Daniel, você sabe que a impressão que nós temos é essa mesmo, né? mas de uma pesquisa realizada do ano passado pra cá da grande maioria dos recursos interpostos 20% são deferidos 20% são deferidos? Ou seja a cada cinco, um é deferido ah, é um... é muito pouco? Mas é algo assim, é muito pouco, mas pelo menos deixa a gente pensando olha, é possível é possível, mas assim eu vejo que as pessoas estão decidindo ir na via judicial mesmo ah, entendeu porque pensa é que aquilo que nós conversamos no intervalo depende do valor da penalidade então assim, ou eu posso recorrer vou correr o risco de não ganhar ter que pagar a multa atualizada ou eu posso ir direto no judiciário enquanto fica discutindo a minha questão pelo menos eu tenho suspenso o pagamento da multa que não é o caso no recurso administrativo a gente vai entrar também nessa questão judicial para entender os direitos das pessoas justamente em situações onde sai da esfera administrativa é isso porque tem uma pergunta aqui, o programa é ao vivo é da Alane Rocha do bairro Fundação ela quer saber o seguinte eu tenho aquela carta provisória que acabei de tirar e tomei uma multa o que eu faço para não perder a carteira? é exatamente Alane, né? Alane Alane, você precisa é interessante você fazer o recurso para não perder a carta então precisa ver qual tipo de penalidade que foi aplicada no seu caso se foi leve ou média e tentar recorrer para excluir isso porque realmente perde o direito de dirigir sim e tem uma outra peculiaridade o artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro ele traz uma informação interessante nesses casos quando a pessoa tomou uma multa média ou leve e nos últimos 12 meses no último ano ela não tenha cometido esse tipo de infração anteriormente ela pode fazer um formulário por escrito e pedir para passar essa multa para uma advertência escrita então você não precisa pagar a multa você perde os pontos na carteira mas você não precisa pagar a multa ah é? sim, sim mas isso é muito comum? depende da penalidade? penalidades médias ou leves desde que você não tenha cometido nos últimos 12 meses então é importante isso eu acho que isso eu, olha particularmente eu já ouvi falar mas sinceramente acho que ninguém sabe disso poucas pessoas sabem e é assim bastante deferido isso você faz pode mandar pelo correio salvo engano pela internet dá para fazer também tá no site do Detran certo e você recebe na sua própria residência advertência por escrito e o cancelamento do pagamento da multa olha que legal é importante fica aí a dica para o nosso pessoal e tem mais uma pergunta que é da Joyce Ribeiro do bairro Nova Gert ela quer saber o seguinte eu posso transferir os meus pontos da minha carteira para a carteira do meu marido para evitar que eu perca a carta? sim, pode dentro daquele prazo da notificação quando você recebe a multa tem a notificação você tem os 15 dias do recebimento da multa para fazer a transferência tanto dos pontos quanto da penalidade para um terceiro você pode indicá-lo como condutor tá, nessa situação então é assim é pelo que eu entendi a Joyce ela tem um acúmulo de multas e aí olha eu vou perder a carteira qual é o total é 20 são 21 pontos 20 pontos estoura a carteira olha eu estou com 21 pontos tal deixa eu transferir 7 para o meu marido passado o prazo da notificação não é mais não tem como transferir mais ah, entendi agora uma outra situação que é bem que pouca gente conhece é só quem vive o mundo jurídico talvez as pessoas tomam multa e muitas vezes recorrem quanto ao mérito quanto a situação em si olha na verdade eu não passei aquele farol vermelho e esquecem de analisar se o auto de infração está correta se existe alguma violação administrativa ali se existe alguma incorreção no auto de infração é isso também é elemento de recurso? com toda certeza quando você recebe um auto de infração ou uma notificação a sua obrigação seria receber essa notificação analisar por completo porque tem que ter a tipificação da infração a cor modelo do carro a espécie o local onde foi aplicada a multa porque existem em diversos autos muitas inconsistências então o que é uma inconsistência no auto de infração? pode ser um erro de digitação um local que não existe mais uma via que foi interditada que está intransitável de repente você recebe um auto um auto de infração de um veículo que não é o seu então essas inconsistências você pode através de uma defesa prévia ou defesa de autuação conseguir cancelar o auto você tem também o prazo dos 15 dias recebido esse auto que não se confunde com os 15 dias para a troca do condutor então nesses 15 dias você tem a possibilidade de fazer uma defesa esclarecendo os motivos pelo qual você está se defendendo o auto ele está inconsistente ele está errado ele tem erro de digitação o veículo que está no auto não é o meu veículo eu não sou proprietário então você faz essa defesa você anexa alguns documentos importantes para isso documentos pessoais telefone documento do veículo auto de infração e faz o protocolo no siretran da sua cidade também vai fazer o recebimento e nesse caso da defesa prévia tem suspensão do pagamento da multa que seria o primeiro recurso em tese sim porque a gente não pode falar de primeiro recurso porque ele se traz de inconsistência não de mérito mas ele é um recurso inicial é aquele que a gente pode fazer se verificar inconsistência e eventualmente feito um recurso assim você decide questionar o mérito também no recurso de mérito você junta esse recurso inicial essa defesa prévia para fazer o protocolo entendi está certo tem uma pergunta aqui é do João Ricardo ele quer saber o seguinte quem perde a carta provisória não pode nunca mais tirar a habilitação novamente? pode pode sim depende também da infração por qual motivo que ele perdeu essa carta de repente uma infração muito grave de repente essa infração culminou também em processo judicial tudo tem que se analisar mas inicialmente ele pode sim ter a carteira novamente tem uma outra pergunta que é do Pedro ele quer saber o seguinte chegou uma multa na minha casa o veículo da foto é o mesmo que o meu mas a placa está borrada e eu não consigo identificar se é a minha eu posso recorrer? sim nesse caso é a defesa prévia porque está com inconsistência no auto então o que acontece recebeu conta os 15 dias do recebimento você já faz a sua defesa recebi não tenho certeza se o veículo é meu porque eu não consigo ler a placa então eu quero recorrer então possivelmente se eles verificarem que tem um erro se for o seu veículo mesmo eles vão expedir um outro auto e vão enviar para a sua residência se não for aí vai ser cancelado o auto de infração e enviado para a pessoa que cometeu a infração entendi eu sei que é uma questão muito subjetiva uma pergunta muito subjetiva mas assim com base na sua experiência nesse assunto esse tipo de inconsistência como por exemplo um borrão na placa óbvio o veículo pode ser clonado que é uma pergunta que eu também vou te fazer logo logo é comum ser deferida o recurso ser deferido sim nesses casos sim nesses casos sim porque você tem mais prova entendeu então você pode juntar uma foto do seu veículo e juntar o auto de infração com um veículo diverso então a própria é uma outra comissão que julga não vai ser a junta administrativa então essa comissão vai verificar que o agente de trânsito cometeu mesmo um equívoco e vai fazer um novo auto ou então vai cancelar nesses casos o deferimento é bem maior do que na questão de êxito ah entendi é porque quando se trata de mérito fica um pouco difícil fazer a prova né e até que a gente vai bater no papo e surgem perguntas mas essa situação onde eu passei num farol vermelho ou creio que não tenha passado num farol vermelho um agente de trânsito foi lá e me multou eu tenho uma pessoa ao meu lado como que eu faço para essa pessoa testemunhar a meu favor então no recurso administrativo não tem testemunha nem se essa pessoa fizer uma declaração olha estava junto acompanhei pode fazer mas dificilmente eles vão levar muito isso em consideração eles querem assim é uma coisa muito simples o recurso administrativo tanto que não requer advogado para fazer isso muitas pessoas contratam advogado para ter maior fundamento eventualmente uma segunda porque tem outra instância de julgamento certo então geralmente as pessoas contratam para uma segunda instância fazer um recurso mais fundamentado com base no código mas o recurso administrativo em si você vai de próprio punho escrever o seu inconformismo eu passei não passei no farol vermelho eu tenho uma pessoa ao meu lado o endereço dela é tal você vai escrever com as suas palavras aquilo que você sentiu injustiçado então a junta vai acabar decidindo com base naquilo que você escreveu e aí fica totalmente no subjetivo sim é algo assim que eles vão julgar conforme a consciência deles por isso que muitas pessoas levam para o judiciário entendi aí o judiciário já existe uma dilação probatória muito maior sim aí pode ter a testemunha vai ser chamada aí é diferente e tem muito caso de ganho viu no judiciário no judiciário entendi agora uma situação que a gente estava falando e me veio em mente também na verdade é uma meio que consulta tá um amigo meu em uma determinada oportunidade faz bastante tempo isso ele tinha um carro ele vendeu esse não ele comprou o carro e aí de repente ele começou a receber várias multas em casa ele chegou a conclusão de que o veículo tinha sido clonado inclusive fez um boletim de ocorrência e tudo mais mas independente disso multas novas iam chegando o que fazer em uma situação dessa além de vender ele vendeu o carro né de tanta ele ficou tão bravo com a situação que ele vendeu o carro mas o que fazer quem compra o carro numa situação dessa o que fazer tem que comunicar imediatamente o departamento de trânsito da sua cidade que existe um carro clonado exatamente igual ao seu então as multas que estão sendo aplicadas porque você não vai recorrer de cada uma né porque todas elas vão chegar ao mesmo tempo tendo em vista que o carro é clonado então você comunica imediatamente o órgão que ele vai tomar as providências cabíveis mas assim se eventualmente quiser começar a recorrer é importante também porque até ter algum julgamento tomar alguma decisão mas boletim de ocorrência também é necessário fazer é muito necessário né sim com certeza tá tem uma pergunta aqui da Márcia Oliveira de São Caetano é bem interessante é uma coisa muito recorrente na nossa vida prática por lei o radar deve ter sinalização e estar visível é correto ela pergunta se isso é correto então se eu tomar uma multa de um radar que esteja escondido como posso recorrer é bem complicado porque o radar está ali a penalidade foi imposta você pode fazer o recurso administrativo junto às juntas administrativas que fazem a administração desses recursos então não tem muito jeito você tomou a multa de um radar escondido significa que você cometeu infração você deveria saber que naquele local ainda que não esteja sinalizado você deveria estar numa velocidade indicada 50, 60 quilômetros então você pode questionar isso através do primeiro recurso então como nós havíamos falado tem o primeiro recurso você mostra sua insatisfação não deu certo vai para a segunda instância tudo administrativo mostrou também que não teve via judicial entendi agora tem uma outra situação que é muito curiosa que pelo menos eu tenho um pensamento em relação a isso mas é um pensamento vago não tem um fundamento para isso em um determinado lugar em Santo André existe uma existe uma rua dentro de um quarteirão tem um radar só que se eu não me engano existe a necessidade olha o radar tem que a placa de sinalização apontando o radar tem que estar a 300 metros do radar só que no meio desse caminho tem uma rua então se eu entro na rua não está a 300 metros eu estou a 100 metros do radar essa situação é recorrível existe mesmo essa previsão olha o radar tem que ter uma placa 300 metros antes sim o radar tem que ter uma placa visível para o motorista alguns metros antes dele porque senão não tem como o motorista eventualmente que esteja em uma velocidade superior ao permitido verificar e passar no radar naquela velocidade que deve ser é recorrível tá então eu posso justificar olha na verdade eu não vim eu não estou seguindo reto a via eu cruzei através dessa rua exatamente então se eu cruzei através dessa rua eu não vi placa de sinalização de radar e o que é importante nesses casos vai recorrer foto da avenida foto do radar tudo que você puder juntar de documento comprovando o seu direito e o que aconteceu melhor é porque você vai convencer a junta de que você está certo e que eles aplicaram uma penalidade que não foi correta sim sim e até eu não sei se existe a possibilidade de você questionar via administrativo a própria administração pública olha você não pode esse radar aqui está num local proibido e aí isso você fez uma análise e eu tenho certeza que diante dessa circunstância muitas multas serão anuladas ou suspensas nossa é muito difícil sim você pode recorrer a um órgão da administração pública efetivamente para dizer que está equivocado mas aí depende deles analisarem irem até o local eu acho que assim a burocracia é muito grande e obstaculiza muito que alguém vá até lá e faça essa alteração eu acho muito difícil e demorado é um processo demorado mas nada nada impede de que você faça isso é mas talvez é que assim como é que se diz brigar pelos nossos direitos é muito complicado mas às vezes pessoas ou associações pessoas que tem iniciativa pode talvez entrar com uma representação no Ministério Público falar no Ministério Público olha na verdade nesse trecho aqui não é permitido o radar sim isso é possível é possível sim com certeza tá doutora mais uma vez obrigado por participar do nosso programa eu que agradeço foi muito bom muito esclarecedor e assim é interessante que eu acabei nem usando a pauta foram muitas perguntas do público e muitas dúvidas também que foram surgindo e a senhora tem uns segundinhos aí se quiser se despedir do nosso público fica à vontade bom eu agradeço muito a presença agradeço os internautas não é mais internauta não doutora agora é TV canal 9 da NET então eu agradeço a audiência eu agradeço a todos e fico à disposição em caso de dúvidas e muito obrigado pelo convite bom mais uma vez obrigado o programa Dias Melhores fica por aqui obrigado a todos que participaram do programa um abraço para Carol Bellini para os pais dela que a gente se encontrou na festa nordestina e eles disseram que acompanha o programa um abraço para todos até a próxima segunda um abraço e aí Legenda Adriana Zanotto